Para finalizar essa questão de estrutura do foro, os permisões de prova que foram colocadas inclusive no ramo, a parte das pessoas, é a pessoa que fica responsável pela integridade da prova, que fica no momento da realização observando os alunos que estão no estado. Outras, inclusive outras questões de questões que são tratadas nos próximos canais de educação. Bom, gostaria de ter a Nathlete de Antimão e pedir desculpas, porque no nervoso, a gente já não fala muito bem, mas pretendo virar aí uma igreja no primeiro lugar. Não tenha dúvida. Está de parabéns. Só lamenta uma coisa. Hoje eu fico privilegiado, né, pessoal? Até algumas semanas atrás nós estávamos vendo o movimento, não, né? O governo foi privilegiado, interagindo, mas isso já é uma belíssima revelação. A minha certeza absoluta é que algumas transmissões, com certeza, está vulnerável. Com certeza, nós estamos com a comunidade, né? E agradecer aos parceiros que eu estou vendo e já estão interagindo aí com a gente. É, não fiquem ansiosos que já nós vamos começar a interação, pessoal. Estou vendo ali que tem gente ali que está apagando o momento para a abertura da interação. Nós vamos deixar a palavra para o professor Fernando, que ele vai fazer algumas colocações para vocês agora. Fique à vontade. Bom, parceiros. Dando andamento, nós falamos sobre as modificações do canal do gestor, nós precisamos de fazer alguma opção, hoje, aqui, sobre a capacidade de almoço. Nós começamos a nossa colocação, obviamente, com esse primeiro lugar do dia. E, por isso, é bastante bom, porque nós precisamos de um sistema, mas estamos sendo justos para vocês. É, se eu engano, cada dia, é um ambiente de sucesso.